Na imagem é possível ver que o agressor intimida a vítima e a empurra contra uma parede. É neste momento que o homem é esfaqueado. Logo em seguida, o criminoso vai embora. O homem foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia já está investigando o caso. O indivíduo que é o autor, confesso, já sinalizou no sentido que vai se apresentar ainda hoje na delegacia para prestar esclarecimentos a registro de vídeo monitoramento do estabelecimento com o registro de todas as imagens relativo à agressão. As diligências de polícia judiciária iniciaram imediatamente após o fato. Foi feita perícia de local com o Instituto Geral de Perícias. E a gente tem inquérito policial instaurado e pretende, no decorrer dos próximos dias, encaminhar ao Poder Judiciário. Com relação à criança, realmente ela tem relação de parentesco com a vítima e já foi acolhida pelos familiares.